Oi turminha do Canal do Sistema, tudo bem com vocês? Tenho um bom dia e hoje eu vim falar como é que é que pega o sinal de telefone e internet Aqui dentro dessa garrafa pet a gente utiliza areia e brita e coloca o celular aqui dentro Aí pega todas as minhas videoaulas e sem contar desse ar puro E falar em ar puro, se cuidem, saem máscara e luvas Se cuidem do coronavírus e lavem as mãos com muita frequência Um super beijo para a equipe do Canal do Sistema e para a Tia Liz Amo muito vocês, saudades! Fiquem com Deus, se cuidem!